Antes de começar a sua web rádio, antes de tudo, você precisa primeiro projetar isso, idealizar isso. O que será essa web rádio? Como essa web rádio será? O que ela vai falar? Com quem vai falar? Como vai falar? E quando você tem essas informações, aí você cria a sua logomarca, aquela imagem que vai representar a sua web rádio. Você conhece a importância que você tem de registrar essa marca? Você já registrou a sua marca no INPI? Bora falar sobre isso, fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Antes de te dar um passo a passo lá no site do INPI de como registrar a sua logomarca, quero te convidar para conhecer a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e eu super recomendo. A minha web rádio está na KS Host com certeza. Aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado, tem os links de todos os serviços que a KS Host tem para oferecer para você. Vai lá e conheça agora. Fala web rádio Alice, está tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você sobre rádio, sobre web rádio, sobre locução, sobre produtos de áudio. Neste canal, o papo hoje é marca. Como registrar a sua marca no INPI? E eu vou te dar um passo a passo, sim, um passo a passo lá no site do INPI, para você ver como é simples registrar a sua marca. A importância disso, se você soubesse a importância disso, você ia registrar a sua marca agora. E detalhe, eu fiz outros vídeos sobre INPI, sobre marca, sobre como consultar se a sua marca está livre para registro. E isso é muito importante, tá? Muito importante. Antes de registrar a sua marca, você precisa saber se ela está livre para registro. Estou deixando aqui no card alguns vídeos sobre INPI. Vou deixar aqui na descrição também, para facilitar também. Alguns vídeos que eu já fiz falando sobre marca, sobre INPI. Então, atente-se a esses detalhes. Bom, o vídeo é mais longo hoje. Então, vamos parar de papo. Vamos lá para a minha tela e vou te fazer esse passo a passo de como registrar a sua marca no INPI. Bora lá. Muito bem. Então, para a gente iniciar o processo de registro de marca aqui no INPI, nós vamos vir aqui no e-marcas, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar gru.inpi.gov.br barra e-marcas, beleza? Você vai fazer seu cadastro normalmente aqui, vai colocar todos os dados que ele vai pedir para você, pessoa física ou jurídica, tá? Depois é só vir aqui com o login e senha e dar a acessar. Uma vez acessado, a gente vai cair nessa tela aqui, tá? Ele vai te pedir aqui a GRU. Nós não temos ainda a GRU, porque a GRU é o número do cadastro que você fez aqui com a solicitação, o seu pedido de registro de marca. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui, nesse campo aqui, nesse link, gere sua guia aqui. Ele vai nos jogar para essa outra tela aqui, tá? Da GRU, que é o Guia de Recolhimento da União. Você vai usar aqui a mesma senha e login que você usou para acessar aqui a primeira parte, tá? Mesma senha e login e vai em acessar. Uma vez acessado, você vai ter aqui seus dados de cliente e os dados do serviço que você quer fazer. Então, qual é o tipo de serviço que a gente quer fazer? Você vai selecionar aqui a opção Marcas, beleza? A gente quer fazer um registro de marca, ok? Selecionou marca, a gente vai selecionar o tipo de serviço. Então, o que a gente quer fazer aqui nessa parte de tipo de serviço? A gente quer fazer um pedido de registro de marca, né? Você pode dar um pesquisar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, pedido. Ele vai vir para cá, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui o pedido de registro de marca com especificação livre de preenchimento. O que é essa aqui? Se você não encontrar, né? Se você fazer uma pesquisa antes nos dados do NPI e não encontrar nenhuma classe que se enquadre no seu serviço, você vai usar essa opção. Mas, geralmente, existem muitas classes, né? Eu acho que mais de 40 classes disponíveis, até mais que isso já deve estar disponível, para você enquadrar o seu serviço. No nosso caso, você com certeza quer cadastrar, quer registrar a sua marca como rádio, certo? Muito provavelmente a gente vai encontrar já dentro da classe do NPI. Então, você vai selecionar essa opção aqui, ó. Pedido de registro de marca com especificação pré-aprovada, valor por classe. Que é o 389, tá bom? Aqui no tipo de classe, a gente vai colocar 1, tá? A gente só consegue aqui no site do NPI colocar uma classe. Ou seja, se a gente optar por rádio, nossa marca estará registrada apenas para rádio. Se você quiser usar essa marca para outro tipo de serviço, você tem que vir aqui e fazer todo o processo de novo. Beleza? Então, preenchido tudo aqui, a gente vai dar confirmar. Uma vez confirmado, ele joga a gente para cá, faz uma observação e mostra para a gente o valor do pagamento, para dar entrada no pedido de registro de marca. Junho de 2023, valor de R$142, ok? Beleza, eu vou clicar em girar boleto só para a gente dar seguimento ao processo, tá? Uma dica importante. Clica em girar boleto ou utilizar um débito em conta. Depois que tiver pago, espera uns 2 ou 3 dias, pelo menos, para esse pagamento se efetivar dentro do NPI. Para que eles identifiquem o seu pagamento e não corra o risco deles não seguirem com o processo, tá? Até porque a gente também vai precisar colocar como anexo o comprovante de pagamento. Então, daqui uns 2, 3 dias, se for boleto principalmente, vai dar baixa, né? Você vai anexar o comprovante de pagamento e eles vão identificar lá na conta que já está pago. Então, fica mais fácil para você. Eu vou clicar aqui, então, só para a gente dar seguimento, tá? Beleza. Ele veio para cá, você pode baixar o seu boleto aqui. E o que ele gerou para a gente aqui? O número da GRU. Lembra que eu falei? A gente tem o GRU? Não, nesse campo aqui, temos a GRU? Não. Nós criamos a guia. Agora sim, nós temos a GRU. Então, anote a GRU em algum lugar para você não perder isso, tá? Anota, porque depois que você voltar aqui para continuar o processo, você vai precisar desse número, que é a GRU, para seguir aqui. Então, nós vamos colar aqui e vamos dar um avançar, tá vendo? E aí, agora sim, nós vamos dar continuidade ao processo de solicitação de registro de marca aqui dentro do NPI. Beleza. Qual que é o primeiro passo? Dados da marca. O que você vai fazer? Vai selecionar aqui, ó. Apresentação da marca. Qual que é a natureza da marca? Vamos selecionar. Então, qual é a apresentação da marca? Nominativa, se for só letras. Figurativa, se for só desenho. Mista. Mista, se for nominativa e figurativa. Ou seja, nomes e desenhos juntos. Tridimensional, ou seja, um logo tridimensional. Uma marca de posição. Então, geralmente, tá? Mais convencional, a galera faz uma mista. Logo, né? O desenho com um nome junto, né? Tudo misturado. Então, tem letras e tem desenhos. Então, vamos escolher aqui a mista. Selecione a natureza. É produto ou serviço? É coletivo? É certificação? Nosso caso, é produto ou serviço. Né? Nosso caso de rádio é serviço. Tá bom? Então, clique em sim. Show de bola. Aí, ele habilitou outros campos aqui, ó. Para serem preenchidos, tá? Vai com calma. Vai lendo todos os dados tranquilamente. Que vai dar tudo certo. Ok? Muito bem. Escolhemos, então, que ela é apresentação mista. Escolhemos que ela é uma natureza de produto e serviço. Qual o elemento nominativo da marca? Ou seja, o nome da marca. Então, qual é o nome da sua web rádio, da sua rádio? Vamos colocar como exemplo, rádio XYZ, tá? Então, esse aqui é o nome da nossa rádio. E ele pergunta o seu elemento nominativo, o nome dela. Tá ok? Ok. A marca possui elementos em idiomas estrangeiros? Então, se você colocasse, sei lá, alguma coisinha, rádio XYZ, sei lá, element. Inventei aqui do nada. Element. É uma palavra em inglês, né? Aí você selecionaria aqui que sim. Mas, no caso, não temos, tá? Tá tudo aí em português. Qual a imagem digital da sua marca? Então, aqui você vai anexar a tua marca, o logo, né? O desenho mesmo criado. Vamos procurar alguma coisa aqui, então? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum desenho. E procura. Então, vou colocar aqui como exemplo da Rádio Social Plus Brasil, mas só como exemplo, tá? Seleciona, ele vai carregar isso pra cá, ok? Então, isso aqui é a representação em desenho da sua marca, dessa marca nominativa Rádio XYZ. E depois você vê que continua o processo. Então, a gente pode registrar a nossa marca em uma classe. Lembra que eu tinha falado? Ele não permite fazer mais de uma classe. Então, a gente vai vir aqui, exibir classes e vamos procurar onde a nossa rádio se enquadra, que a nossa marca, o que ela representa em questão de serviços, né? Olha o tantão de serviços que tem aqui, ó. Instrumentos musicais, fios para uso, texto, enfim, tem um monte. Vamos procurar aqui por rádio. Pesquisar. Vamos ver o que ele trouxe pra gente como rádio. Aparelhos, metades, programas. Propaganda, gestão de negócios. Telecomunicações, ó. Que interessante. Vamos clicar em telecomunicações pra ver o que tem? Aí, aqui dentro, ele trouxe várias outras coisas, ó. Dentro de telecomunicações, ele abriu mais um leque com várias outras opções. O que a gente tem aqui, ó? Comunicação por rádio, comunicação em rede, vai por aí, vai. Vamos lá ver o que tem aqui mais sobre rádio. Ó. Rádio comunicação. Rádio difusão. Esse é o que mais se encaixa pra gente, né? Embora nós estejamos na internet, nós somos classificados como rádio difusão. Então, você clica aqui nessa opção. Ok. Escolhemos essa classe e vamos dar como salvar aqui. Então, nós escolhemos aqui que a nossa marca, ela estará numa classe de rádio difusão. Ok? Aqui você vai selecionar que você declara que essas atividades são prestadas pela sua empresa, pelo seu negócio, pela sua marca, né? Então, se é rádio difusão, poxa, é o que você tá fazendo. É o rádio web aí. Então, sim, clica aqui. E aqui, a gente vai selecionar a classificação dos elementos figurativos da marca. Aqui, sim, a gente vai pesquisar por elementos que representam a nossa marca, né? Então, por exemplo, eu subi isso aqui. O que tem aqui? Nós temos um quadrado, nós temos aqui um círculo, temos uma letra. Então, é isso que nós vamos colocar aqui na classificação dos elementos figurativos da marca. Beleza? Clica aqui em exibir listas de classes. E aí, a gente vai escolher aqui, vai procurar por esses elementos que eu acabei de colocar, tá? Você vai procurar lá, círculo, cores, vamos ver aqui, corpos dos elementos. Você clica aqui no nome, ele vai abrir de novo. Estrela, lua, o que tem aqui? Seres humanos, cores, plantas. E aí, você vai procurando aqui elementos que representam a tua marca, tá? Visualmente falando. Então, quadrado, retângulo, círculo, letras, cores. E aí, você vem aqui, depois de selecionar tudo, dá um OK. Então, você disse por NPI que a tua marca tem esses elementos. Então, você vai selecionando os elementos que vão entrar aqui. Coloquei essas aqui só como teste, beleza? Aqui vem uma parte que é interessante, que são anexos opcionais e outros, né? Então, o que você vai colocar aqui, que eu sugiro que você coloque aqui? O comprovante de pagamento, tá? Que você fez. Coloca ele anexo aqui. Isso é importante. Que aí, eles vão ver que você pagou direitinho. Daqui dois, três dias, já vai ter dado baixa. Eles vão fazer uma conciliação mais precisa. E aí, não corre o risco de rejeitar a sua solicitação de registro de marca. Tá bom? Então, declaro, sob as penas de lei, que todas as informações prestadas nesse formulário são verdadeiras. Você vai dar um OK aqui. Vai dar um avançar. E aí, o seu pedido está pronto para ser protocolado. Tá vendo? É um documento que vai ser enviado ao NPI. Será feita uma curadoria para entender se sua marca não está infringindo algum tipo de, sei lá, de qualquer tipo de coisa que eles possam identificar. Ou mesmo, principalmente, se não é plágio, se não está copiando, né? A marca, a propriedade de alguém. E aí, você vem aqui e clica em protocolar. Eu não vou fazer isso para não entrar como solicitação real. Clicou em protocolar? Aí, é só você aguardar que o NPI vai fazer essa análise. Geralmente, leva de seis a um ano para que eles façam essa análise. E detalhe, eles não mandam e-mail para você, não mandam ligação, não mandam nada. Se você ver empresas falando com você via e-mail, por telefone, qualquer coisa sobre NPI, sobre registro da tua marca, é pago. São empresas privadas que trabalham com isso e que querem, pegam como oportunismo esse processo para ganhar dinheiro com você, tá? Então, sempre fique de olho dentro do próprio NPI. Como saber como que está andando o seu processo? É legal que você faça esse acompanhamento. Repito, muitas empresas, depois que você clicar aqui em protocolar, muitas empresas ficam de olho no Diário da União para saber se saiu alguma coisa lá sobre a sua marca. E quando sair alguma manifestação do NPI, essas empresas vão falar com você, vão entrar em contato por e-mail. O NPI não manda e-mail em hipótese alguma para você. Então, rejeite esses e-mails, tá? A não ser que você queira uma assessoria, você vai pagar por isso. Lembre-se disso. Onde você vai acompanhar o seu processo? Você vai vir aqui, busca.inpi.gov.br, vai selecionar a marca, vai selecionar a marca aqui também. E aqui você vai colocar o nome da sua marca. Então, a gente colocou lá rádio XYZ, né? Muito provavelmente não vai ter nada aqui. Até tem, ó lá. Alguém já registrou rádio XYZ. Mas beleza, o que você vai fazer? Apareceu aqui o processo. Vamos entender que esse aqui é o seu processo, tá? Ele vai aparecer aqui depois. Ele vai aparecer aqui para você. Você vai clicar aqui em número. Ele vai vir para essa página aqui, ó. Tá vendo? Alguém já registrou aqui a rádio XYZ, ó. Olha só. Colocou nominativo, figurativo e fez uma reserva mista aqui. Tá vendo, ó. Mista, né? De produtos e serviços. Você vai vir aqui embaixo, ó. E vai acompanhar pelos protocolos, ó. Ele vai falar, ó. Foi feita a publicação para registro de marcas. Pode acontecer que tenha uma oposição. Alguém fala, opa, essa marca já é minha. Por isso que é importante, antes de fazer o registro, que você faça uma pesquisa bem apurada se essa marca já não existe. Lembre-se disso, tá? Faça isso primeiro. Porque se alguém entrar aqui com o processo aqui dizendo que a marca é dele, vai virar uma oposição. Você tem que brigar por isso. Vai mais dinheiro. Vai mais burocracia. Vai mais processo. É cansativo. É chato. Enfim. Então, todos os passo a passo vão acontecer aqui, ó. Então, quando tiver o deferimento, por exemplo, igual aqui aconteceu, ó. O que você tem que fazer? Você vai voltar aqui na página principal da GRU. Colocar o número da sua GRU aqui. E vai pagar pelo primeiro decênio. Que é um outro processo aí que a gente pode falar num outro vídeo. Então, você identificou que aqui, ó. Concessão de registro com deferimento. Ou seja, deu certo. O IPI aceitou o seu registro, o seu pedido, a sua solicitação para registro de marca. Você vai ter que voltar aqui com a sua GRU. Avançar. Você vai cair aqui de novo. Você vai escolher marcas e pagar o primeiro decênio, né? Aqui não está habilitado porque a gente acabou de fazer o processo. Aqui no serviço de novo, ao invés de pedido de registro de marca, você vai colocar pagamento de primeiro decênio, tá? Então, vai valer por 10 anos. Essa marca vai ser sua. E aí? Viu como é simples registrar a sua marca no INPI? Bora lá registrar a sua, então? Não registrou ainda por quê? Sabia que você pode perder a sua marca a qualquer momento? Então, bora lá. Se preocupe com isso. Que a sua marca é um grande patrimônio da sua rádio na internet. Então, não deixe de fazer isso. E aí? Gostou desse conteúdo? Gostou desse passo a passo? Que tal você contribuir comigo? Todos juntos deixarmos aqui 200 likes nesse vídeo. Só para eu entender que fez sentido fazer esse conteúdo para você. Que você está gostando. E eu posso trazer, claro, mais conteúdos como esse. Se você não gostou, claro, deixa 200 dislikes com certeza. Que aí eu vou monitorando a qualidade de conteúdos aqui do canal. Se você ainda não está inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva. Toda semana tem um papo novo sobre web rádio aqui para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau.